Fala aí galera, já quase 7 horas da noite, chegaram os cascudos finalmente. Boa notícia, todo mundo vivo, nenhuma morte pessoal. Ó, cascudo L030, bola azul. Cascudo L75, tigre de bola e tem um pigmentado aqui no meio também. Não, pigmentador, esse aqui que tá no meio é o L004 pessoal, que é o pingo de ouro, o cascudinho também que não cresce. L66. Ó, mais um cascudo pingo de ouro aqui, o L004, esse cascudinho aqui não cresce, muito maneiro. Ó, cascudo Titanic pessoal, vieram 3, eu tinha pedido 4, vamos ver se tem algum outro saco. Titanic. O cascudo Zebra Queen. L260. Titanic L273, só pra vocês saberem. Aí aqui tá misturado, ó. Tem L004, tem Zebra Queen. Aqui tem mais Zebra Queen, que eu trouxe bastante. Esse aqui é um L14 grandão, recomenda pro amigo. Coisa linda esse bicho. José Limay, L264, ó, coisinha linda. Esse aqui é o que a galera mais gosta, né? Mais. Ó, mais José Limay. Mais José Limay aqui, ó. Pedir 15. Cascudo Pigmentado, L262. E pra finalizar... Mais Cascudo Pigmentado aqui. Então é isso, galera. Cascudo Down vieram top de linha. Solto eles. Amanhã tá no aquário. Vídeo pra vocês. Fui.